Estamos aqui de novo E aí bem, tudo beleza? Estamos aqui de novo com o Mega Man X E você não acredita Eu consegui Espera aí Galera, voltei, voltei, voltei Eu quero banho peito e dá Então, como eu consegui todos os Energia Kanks Sim, eu não sei o xixi do múltiplo Eu também vou enganar nossos monetizados depois disso O que? Não vou entender o que aconteceu Oxi, o carrinho bateu Ele tá falando que o robôzinho Criava uma tele Eu acho que era essa Firewave Tá um torneio Tá tudo Já tá, não tá, ainda tá tudo Chama Então Tá tudo Tá tudo Tá tudo Tá tudo Tá tudo O que é que eu vou fazer? 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 Obrigada! Vamo' láっ.... quedas! Ah, quebrou meu escudo! Se eu for no mercado, você me avisa, viu? Você pode? Ah, tem ideia de trocar o cachorro? Como é que ela faz bem? Não tem nada, eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir pra comprar um abacaxinho ali Eu zerei, eu zerei, zerei, zerei Não tem nada, eu tenho que ir, eu tenho que esperar Na produção, eu tenho que ir, eu tenho que dar pão de sal e com abacaxi Não tem como lá de lá e aqui Não, você pode ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir Eu já tô com nove Então vamos, 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 vamos voado Sem carrinho mesmo Eita merda, olha um tanto de moncego Imagina um tanto de faroes Falou Eita merda, olha um tanto de moncego Eita merda, olha um tanto de moncego Eita merda, olha um tanto de moncego Agora você quer ver um pouco mais bem? Eu vi aquele pouco do salão que eu vi com cabelo E faço sobrevivência? Não, aquilo é quase que em frente de supervivência O que é que tá vendo esse tanque, galera? Quem é aquela pessoa que fez plástica no fio? Quem é aquela pessoa que fez plástica? 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 Qualquer coisa que fez plástica? Quem é aquela pessoa que fez plástica? Que foi plástica?